Fazer com que a luz do adverbo nos forme profetas da vida e da esperança. Em nosso mundo necessitamos de compaixão e de misericórdia. Aleluia! O Senhor esteja convosco! Ele está em nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Está escrito no livro do profeta Isaías Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas estradas Foi assim que João Batista apareceu no deserto Pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhoto e mel do campo E pregava dizendo Depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo Palavra da Salvação Amém Queridos irmãos e irmãs A liturgia de hoje é bastante contundente No sentido de continuar esse apelo para a vigilância Para a preparação, para o cuidado, a espera vigilante Da vinda do Senhor Que não sabemos nem o dia, nem a hora As figuras do profeta Isaías E do profeta próximo a Jesus, João Batista Acentuam essa necessidade de apleinar os caminhos De nivelar os vales Rebaixar os montes e colinas Endireitar o que é torto Fazer o caminho mais próximo Para chegar junto de Deus Essa imagem é interessante Porque fala de uma realidade Bastante nossa, bastante humana Onde nós caminhamos todos os dias Por esses vales e colinas Essas estradas tortuosas E por vezes nós é que fazemos O nosso próprio caminho ser mais difícil Nós que temos o poder de endireitar Aquilo que está torto De nivelar aquilo que não está plano É uma imagem que nos ajuda A pensar esse caminho de preparação Esse caminho também de uma vida inteira Para a santidade Eu gostaria de chamar a atenção também Para algumas palavras que A liturgia nos oferece Que deveriam nos tocar Ou nos fazer pensar profundamente Quando o profeta Isaías Diz Falai ao coração De Jerusalém Quando aparece Essa imagem de Jerusalém Nas Sagradas Escrituras Em geral ela remete Para Jerusalém Para a comunidade Que somos nós Jerusalém Jerusalém É todo o povo de Deus Que caminha rumo aos céus E o profeta está dizendo Que é preciso falar ao coração Mais do que o intelecto Que a mente É preciso tocar o coração Para que através do sentimento mais profundo As pessoas consigam Então mudar de vida Se transformar para melhor Nós muitas vezes Falamos com a nossa razão Ponderamos todas as coisas Mas esquecemos de deixar-nos levar também Pelos nossos sentimentos Pelas nossas emoções Aquilo que nos faz Aquilo que nos motiva A empreender caminhos A encarar as dificuldades E tomar decisões Então falar ao coração É se deixar tocar No mais íntimo No mais profundo De nós mesmos Às vezes nós somos bons Em explicar as coisas Mas não para nos deixar Tocar e sentir A realidade humana A sentir aquilo que está À nossa volta E o profeta nos ajuda A pensar nessa dimensão Que às vezes A gente deixa um pouco esquecida Ou por às vezes Nos causar muita dor Queremos deixar de lado Então saibamos falar Ao coração das pessoas E nos deixemos também Tocar o mais íntimo De nós Depois A segunda leitura De São Pedro Diz que De certo modo Tudo vai se desintegrar Ou seja São Pedro está falando Que aquilo que a gente Considera muitas vezes Sólido Seguro Bem fundamentado Tudo isso Se desintegra Tudo isso Não tem raízes Tão profundas Assim E é preciso então Enxergarmos aquilo Que traz solidez Aquilo que traz Fundamento Para a nossa vida As coisas Muitas vezes São Passageiras As coisas No mundo Claro Mas A mensagem Do Senhor Permanece Para sempre Então A vigilância Espera No Senhor A vinda Definitiva De Deus Isso que deveria Permanecer Como Um fundamento Maior Porque as coisas Desse mundo Tendem A se Desvanecer A se Desintegrar Então Que Essa palavra De hoje Nos ajude Nessa preparação Para o Natal E nos faça Ter a certeza De que Nós mesmos Podemos Endireitar Aplanar Os caminhos Os caminhos Com A ajuda Com A abertura Para que Deus Realize isso Através De nós Então Que A palavra De hoje Seja O principal Instrumento Para A nossa Transformação E a nossa Vigilância Constante Nesse tempo Do advento Jesus Manso e humilde De coração Nosso coração Semelhante Ao vosso Amém Amém Amém